Música E é direto aqui do Gilson Colares Visaginhos em Beleza Que nós estamos com a Aline, com a Luciana que fez essa mudança bem significativa com a Aline Mas antes da gente começar, não é Gilson, a gente tem que estender o tapete para a nossa profissionalidade A Aline é uma menina que eu conheço há quanto tempo? Quase 10 anos A gente conhece a Aline Sim, a Aline já está com o Gilson há muitos anos Faz parte dessa equipe super competente aqui do Gilson Colares É uma das profissionais mais queridinhas aqui do Salão Ela se entregou de campeão essa profissão, né? E ela faz um trabalho maravilhoso, a gente precisa de ver isso com a Aline Porque com a Aline nunca tem erro, gente Quer fazer um cabelo para nunca ter erro é fazer com a Aline Tanto em coloração, como tratamento Agora também em corte, não é Gilson? Ela é uma profissional completa, uma profissional super completa e extremamente confiável Do que o Gilber, não é, Luciana? A Luciana se entregou as mãos da Aline A Luciana se entregou nas mãos da Aline E vocês estão vendo agora a foto do antes A Luciana mudou bastante Eu vou te dizer assim, Aline, que a Luciana ganhou uns 10 anos O que foi feito na Luciana, Aline? A Luciana estava usando umas mechas mais douradas Mas ela estava com o cabelo praticamente todo loiro Toda uma cor chapada Ela estava usando uma raiz também Vamos entender ela, até para a gente poder mostrar Ela não tinha essa diferença de cores Não tinha contraste Ela estava com a raiz dela, ela estava usando um loiro natural E as mechas mais douradas mesmo Mas aquele tom todo uniforme Eu quero que vocês deem uma olhada Esse tom de mecha que ela tinha antes, esse dourado Brigado um pouco com o tom de pele dela Aqui, gente, como vocês podem ver A Aline fez um replicado e um contraste no cabelo da Luciana, de cores Que eu acho que deu a sensação de mais volume Porque a Luciana tem um cabelo fininho na hora da Aline Ele deu volume, ele deu uma super atualizada para esse corte Atualizou, modernizou e ficou elegante Ficou Elegante, chique Aí eu optei Eu e a Luciana conversamos Eu percebi que ela gosta de tons frios Ela não gosta dele, e ela estava com o cabelo totalmente quente Aí eu espumei a raiz dela num loiro escuro acinzentado Para ele ficar numa cor mais fechada Mas agora mais verbo também Esse contraste rejuvenesce, não é? Sempre rejuvenesce os tons mais... Esse contraste de cores Fiz uma base toda num loiro escuro também Para dar mais sombra Fiz umas mechas inversas, escuras No mesmo tom da raiz E depois nós tonalizamos as mechas Fiz mais umas mechinhas claras aqui também Para dar mais contraste E toda essa região da frente Para dar mais iluminada É impressionante como essa raiz mais escurinha Ela dá a sensação de que esse é o cabelo da pessoa Ela nasceu assim, ela não está pintada nem nada E essas mechas, elas são quase que... Ela é uma morena agora com mechas É, ficou lindo Uma proposta de iluminação Aprovado, Luciana Agora é muito mais se eu tiver esse cabelo Só quando for fazer uma nova mudança É isso aí, gente A Luciana passou pelas mãos, então, da Aline A Aline que é uma das profissionais, como eu disse lá no início Mais querida, mais amada aqui do salão Porque todo mundo adora ela, né? Além de ser extremamente competente Com a Aline a gente não precisa nem se preocupar Pode ficar no Instagram, pode ficar na revista Não precisa se preocupar com o que está fazendo no cabelo Só te olha depois de pronto A gente já te disse agora e já, né? Não precisa nem dizer, né? É isso aí, essa foi a nossa transformação hoje Com a Aline, aqui do Gilson Colares Visaginos e Beleza